Fala, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu vim falar com vocês sobre a décima rodada desse match. Por que na nona, a gente estava na oitava, Fábio, por que na nona houve um novo empate? Então agora, que estava 5 a 3, agora está 5,5 a 3,5. Vamos ver? Bob vai jogar de brax. Será que ele vai colocar um C4 de novo? Ou será que ele vai fazer isso aqui? É A4. É meu estilo de jogo também, né? Peão de rei. Eu já joguei isso que ele jogou. Sabe o que ele jogou? O Boris jogou S5. Cavalho F3, eu também, ó. vocês adoram essa configuração mas o Bob jogou isso aqui, quando eu comecei a jogar xadrez, eu jogava essa abertura intuitivamente, não conhecia nada, perdi muito ganhei algumas coisinhas e o nome dessa abertura aqui é a Rui Lopes tá é o espanhol e é a melhor abertura, ele é especialista o Bob é especialista então como na Tartakov o Boris era o Bob agora é nessa aí na Rui Lopes vamos ver como é que continua em bispo a4 cavalo f6 rock, bispo a7 tá Fábio, esse peão agora tá caindo cara, por que ele não pegou tem compensações, porque olha só você ainda não rocou, seu rei tá centralizado e suas peças estão mal desenvolvidas ainda, não estão desenvolvidas se for começar a atacar, você vai sofrer ataques em cima desses ataques seus onde você vai ter que recuar e você vai dar chance para as brancas desenvolverem mais ainda o jogo as brancas estão querendo concluir o desenvolvimento rápido isso é meio que um gambito né, essa linha mas assim as brancas ficam melhores depois você pausa o vídeo aí analisa, você que joga Rui Lopes analisa por que não pode quais são as consequências porque não convém isso aqui convém falar um pouco do contexto do que aconteceu e a gente continuar certo? então jogou Bispo A7 torre A1 agora para proteger e normal da linha, tudo isso aqui está na linha B de bola A5 Bispo B de bola A3 o diagonalzinho que o Bob gosta D6 para desenvolver proteger o peão de A5 e dar mais liberdade para o Bispo e aí veio o lance C3 com a ideia de jogar D4 e também colocar o Bispo na casa C2 para reforçar ainda o peão de A4 Rock agora esse lance é muito importante para quem joga Rui Lopes o lance H3 ele evita com que esse Bispo de C8 venha te incomodar e é um Bispo muito bom para as negras para poder te incomodar para poder nessa linha te dar uns trabalhos então H3 é essencial então pausa o vídeo volta dá uma analisada e H3 é essencial se eu estou mentindo vai pegar outras partidas de jogadores ou ou jogadores atuais que jogam Rui Lopes e você vai ver que essa linha realmente tem que jogar um H3 e olha a manobrinha que o Boris fez cavalo B8 com a ideia de jogar ele em D7 e botar o Bispo na casa B de bola 7 D4 foi jogado como preparado para o C3 com preparado a manobrinha do cavalo em B de bola 8 precisa dar um A para esse cavalo jogar D de dado 7 e o Bob Fisch fez a mesma coisa jogou o cavalo dele de B de bola 1 para D de dado 2 desenvolvendo o cavalo olha só teve o desenvolvimento do Bispo na grande diagonal branca em B de bola 7 atacando E4 bom como a gente jogou C3 para ter essa possibilidade de jogar o Bispo em C2 para TG E4 foi feito torre E8 olha só que interessante está jogando a torre na coluna E justamente futuramente abrir e começar a atacar responde A4 E aí foi jogado B de bola 4 poderia ser jogado o A4 que é da linha viria o C5 mas o Bob ele inventou esse B4 aqui e foi muito bacana porque já vai jogar C5 joga agora C5 entendeu muito bem jogou-se Bispo F8 justamente para deixar essa torre na coluna aberta ou semi aberta ou que vai abrir A4 agora veio cavalo B de bola 6 A5 expulsando o cavalo e agora ele colocou o Bispo em B de bola 2 ele desenvolveu o Bispo vamos parar pensar aqui era a pior peça dele no momento não tinha desenvolvido não tem muita casa para ele então vamos alocar ele na grande jogonal negra porque futuramente essa grande jogonal vai abrir e aí ele vai estar lá atacando Dama B de bola 8 quais são as ideias Dama B de bola 8 jogar em A7 continuar olhando para E5 assim meio que indiretamente liberar C8 para a torre de E8 jogar batendo no peão de C3 futuramente torre B de bola 1 parece que não tem nada esse lance mas cara ele está atacando indiretamente a dama muito indiretamente não vai acontecer nada uma hora abre e quando abrir sua torre já está lá e quando você vê um jogador fazendo isso contra você fica atento não pode desprezar isso agora não tem nada mas cara olhou que tem aquela ameaça guarda isso no seu subconsciente porque quando estiver abrindo o jogo caramba minha dama está aqui tem que tirar ela aqui entendeu ele jogou C5 B captura C5 D captura C5 e agora aqui porque ele captou o peão central tem o peão de ala e tem o peão de centro cara um peão central é melhor você atirar deixa o centro mais aberto a partir da aberta vamos deixar tudo aberto aqui e salve o que puder depois de D captura C5 cavalo captura C4 S desculpa C5 cavalo captura C5 dama captura C5 agora vem a cravadinha olha aquele bispo que não estava fazendo nada olha a cravadinha dele agora puf jogou o seu C4 atacando a dama dama F4 aí ele primeiro ripou o cavalo em F6 dama captura F6 e agora vem C4 captura B5 se captura de peão torre captura e aí continua o jogo um pouquinho melhor para as brancas e tal então Boris viu isso jogou torre D de dado 8 cravando o cavalo né cravada relativa tático nível 1 a gente fala sobre isso aí eu tirei dama para C1 na verdade o Bob tirou né eu falei eu né tirei dama para C1 beleza e agora esse lance genial do Boris ele ataca a dama crava o cavalo crava o bispo reforça o ataque no cavalo porque já tem torre atacando e ataca o peão de A5 né cavalo F3 normal vou botar ali na casa boa e aqui os estudiosos grandes mestres russos na época falaram que ele tinha que ter jogado a captura B5 tá tem uma continuação para isso depois vocês veem fica igual mas foi capturado dama captura A5 já começou a ficar um pouco melhor para as para as brancas bispo B de bola 3 cara a diagonal que o Bob sempre gosta e quando ele coloca realmente essa diagonal salve se quem puder tá começando a vir tô chegando tô indo pra cima então vamos ver B captura A captura B5 e dama na casa F4 justamente para bater no peão de F7 que está cravado Fábio poderia jogar C4 cara você joga C4 captura peão captura captura ah Fábio você como que tá esse jogo tá igual vem com essa ideia de que tá as brancas estão melhores isso aqui não tá igual né então assim poderia jogar C4 mas jogou torre e desde dado 7 cavalo entrou então batendo na posição mais ainda cavalo atacando torre atacando F7 genial né agora vou entrar com tudo mas aí vem um recurso defensivo de dama na casa C7 porque ela crava o cavalo tipo sem cavalo não sai daí não então esse ataque parece que parou o ataque protege o peão também de C5 e reforça ele também mais uma defesa em F7 então parece que resolveu os problemas mas aí Bá Bá fez foi lá e botou a torre de C1 não a torre de B1 para D de dado 1 ou seja confrontando a torre falou assim vamos trocar vamos conversar aqui e a torre foi jogou para E7 para manter essa pressão no cavalo e sabe quem puder então bicho captura peão cheque torre captura dama captura torre cheque dama captura cavalo captura tá então aí por que que o rei não pode capturar esse cavalo joga as brancas primeiro exercício o que que você faria ele deve ter despausado o vídeo parabéns que você viu um lance óbvio torre ameaçando bispo e rei tático nível 1 ataque duplo simples primeiro tático dessa playlist que tem aqui no canal você não viu dá uma olhadinha lá rever porque precisa ela é base você precisa consertar esse conceito o tático nível 1 é muito básico é bem básico para você entender alguns temas táticos o nível 2 é um pouco mais avançado começa fraquinho e depois o corocone corocone é assim em breve eu vou fazer um tático nível 3 mas agora eu estou analisando as partidas porque é bacana a galera gosta e eu estou fazendo isso para vocês porque esse match é muito importante para vocês vai por mim então não foi capturado o Boris prefiriu pegar um pãozinho torre captura bispo e agora essa é a parte que a gente tem que parar para conversar abertura ok meio de jogo ok estamos no final é um final delicadíssimo está empatado é um final delicadíssimo porque o Bob vai lutar contra dois pães passados e conectados tá dois pães passados o que é um pão passado que não tem ninguém atrapalhando tá e conectados um do lado do outro assim por mais que ele tenha uma torre uma qualidade um pouco a mais assim é absurdo tá é um final que tem que saber jogar senão você vai perder a cada vez que os pães conseguem progredir fileira fileira vai ficando mais escuro esse final para as brancas vamos ver como que Bob vai nos dar uma aula sobre isso torre dedos dados 7 dedos dados 7 cheque dicção tá ótimo né rei f6 agora olha só o que eu quero conversar com vocês final de torres tá o que eu venho estudando bastante é cara você tem que ter atividade sua torre tem que ser ativa ela tava lá parada qual que é a ideia aqui cara qual que é a ideia deu cheque mas não foi só um cheque simples um cheque sem fundo cara a torre vai atacar o peão aonde por trás a cadeia de peões tem que ser atracada por trás porque eles não voltam se eles não voltam atacar por trás com torre é fenomenal tipo assim meu irmão você vai andar vou te pegar essa é a galera vou te pegar então cara você já começa a restringir o peão o peão precisa de ajuda cara vai precisar de ajuda não vai ser só depender do parceirinho do lado é precisar de ajuda de outras peças aí você começa a deslocar os cara pra tentar ajudar então vira vira meio que uma debilidade esse ataque o cara vai ter que ter que suportar esse ataque seu né e outra o rei nego tá cortado cara ele não consegue ajudar na outra ala ele tá cortado beleza aí vem o cheque da torre vamos cutucar ele também tá me cutucando o cheque do bispo e olha a cravada absoluta acontecendo aí porque você não tinha o que fazer então você botou seu peão g3 essa cravada absoluta cara que dodeira olha ele progrediu com o peão e essa cravada absoluta tá aí bom é uma coisa que te incomoda a pior peça sua agora é o rei que tá tomando essa cravada então vamos tirar o rei tirou o rei da cravada pronto resolveu o problema tá cravado e resolveu o problema beleza aí ele tentou progredir com 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 h5 né lembrando olha só bem aqui tem 3 peões contra 2 isso aqui é interessante também você observar uma hora você consegue fazer um peão passado aí vamos ver e agora vem uma cravadaça cravada absoluta o rei tá cortado lembra que eu falei e agora esse bicho tá cravado o que tem que fazer né bom ele jogou poderia ser jogado também acho que rei f5 né pra dar uma cutucada aí na torre e ganhar um tempo mas ele jogou a torre dedo de um protegendo né beleza rei vem progredir ó vou embora vou botar meu rei pro jogo né final de jogo eu preciso botar meu rei ativo meu rei também faz parte do jogo ele tem que ajudar nesse final tem que ajudar se só o outro rei ajudar você vai se prejudicar cara que é mais uma peça e a impressão de você é como se não tivesse uma peça a menos beleza e olha só que curioso olha só essa posição os fiões não progredem cara olha só uma doita lá atrás assim ó pode ir minha filha e a outra tá assim ó minha filha não anda pro lado não por quê? olha as casas que eles podem ir na próxima jogada são brancas o bispo é de casa negra ele não consegue proteger entendeu? então são casas vulneráveis eu chamo de casas assim eu sou louco tá não escutei isso em lugar nenhum pode ser que eu esteja inventando uma coisa mas eu chamo de casas é onde eu ganho uma eu tiro uma peça do meu oponente do tabuleiro porque por exemplo o bispo é de casa negra se eu vou pra casa branca é como se esse bispo não fizesse nada nada então eu consigo tirar essa defesa são casas que só tem defesa de uma peça entendeu? então tipo se você consegue com duas peças vigiar essas casas acabou acabou é meio louco o que eu falo mas tudo bem tá vamos com o meu redinho tá então o rei é f7 e agora o rei de f3 foi pra e2 contra a torre torre continuou cortando o rei também você não vai você não vai pra lá não vai atrapalhar não não vai atrapalhar meus peões não e jogou é torre d de dado 5 aí pra continuar uma expansão na ala do rei jogou-se f4 não tem como o rei se atacar então jogou f4 pra dar essa expansão olha g6 e agora veio a maioria lembra que eu falei maioria de peões contra a minoria agora ele veio atacar os peões vamos passar esse peão então ele jogou g4 depois de h toma g4 h toma g4 e olha só que interessante continua bloqueado os peões eles não fazem andar e agora você tá começando a criar um problema na outra ala você resolveu o problema dessa ala agora você tá criando um problema na outra ala tal talvez é similar ao possível das duas debilidades ele não tem debilidade numa ala mas vamos lá nossa que legal ele jogou peão na casa g5 bacana então toma um f5 pronto passei meu peão agora eu criei uma debilidade porque agora você vai ter que olhar esse peão porque esse peão vai ser prejudicial pra você beleza ele joga bispo na casa e 5 ótimo olha só que loucura torre na casa b de bola 5 continua aprendendo tudo e aí o rei veio pra f na casa f6 joga umas brancas com a mulher jogada parabéns se você acertou torre captura peão torre captura peão é ótimo o peão tá cravado não pode sair bispo vem defender cheque e agora como é a jogada rei bispo vem defender em d4 e rei agora caiu tomou um cheque de torre em b de bala 6 rei corre agora pra e 5 qual era a jogada agora das brancas tem 3 jogadas bom parabéns se você viu rei f3 rei f3 é maravilhoso tá f3 é maravilhoso mas se você viu torre b1 ou torre e6 magnífico também tá tem na linha é isso aí e vamos pro jogo quero que você analisa essas duas linhas mas f3 é maneiro muito maneiro porque não pode tomar se toma peão toma mate se toma torre desculpa toma mate torre d8 e aí quero trocar torre vamos trocar torre vamos trocar torrezinha vem trocar torrezinha toca comigo vou ganhar esse peão então hein então jogou é a sequência você viu né só pra você ver pra não ter problema é ele jogou torre é ele deu um ar pro rei torre d8 aí jogou torre b8 é depois torre d7 torre de b de bola 4 em b de bola 7 torre é d6 torre b de bola 6 torre d de dado 7 de novo não quer trocar e agora vem torre g6 rei na casa d de dado 5 perde-se o peão pronto agora tenho dois para passar também e conectados bispo na casa e5 agora toma uma cravadinha novamente cravadinha leve de leve cravada absoluta o rei já tira então foi joguei o lance foi f6 pra cravar rei d de dado 4 e agora um lance lindo torre b1 e você vai parar aí vai analisar depois daí pro vídeo não ficar tão extenso aí bóris chegou a mão e falou foi embora daqui porque hoje já deu pra mim aí as brancas estão totalmente grandes mas tem que saber finalizar isso aí depois é um bom exercício pra vocês terem no final vale lhe tchess coloca essa posição tapa o engine deixa só a pontuação dele pra você ver tira as setas tira tudo a indicação dele tapa deixa só pra você ver a pontuação pra ver se você tá melhorando o final ou tá piorando e é um exercício bom pra você treinar o seu final não tipo um lance do mestre seu entendeu analisa tipo cada lance 10 minutos a 15 pra você ver se você consegue bom ainda mais é mais se você gostou do vídeo deixa um like se você não é inscrito tá chegando agora se inscreve cara ajuda a gente a crescer é importante pra gente bom aí você se inscreve como? dando um like ativando as notificações e compartilhando pra ajudar também no link da descrição tem o instagram tem a canetaria da pan nossa parceira tem a da academia de xadrez de campos e tem a da fair share dos instituições ótimas que você vai gostar de xadrez e atende o Brasil inteiro tá? que salmundo não mais é mais o meu muito obrigado e até o próximo vídeo valeu